Mais um ponto que eu quero tocar nessa noite, é o primeiro princípio que diz com respeito à alegria, né? Se alegrar com o Senhor. Eu recebo o jornal Árvore da Vida todo mês, e nesse mês que eu recebi, mês passado, teve dois artigos muito interessantes que eu vou compartilhar com os irmãos, que é sobre isso, né? Sobre a alegria. Senhor Jesus, sobre a alegria e também ter um coração grato. Então, o versículo diz, quanto a mais irmãos meus, quanto a mais irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos ter uma vida cheia de alegria, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. No momento do diário de segunda-feira, fala assim, esse versículo evidencia que o viver da igreja deve ser cheio de alegria, mesmo que muitas vezes as tribulações e os sofrimentos afetem nosso ânimo. Nós precisamos enxergar situações difíceis sob a ótica de Deus. Os sofrimentos abrem oportunidade de maior comunhão com o Senhor e nos ajudam a crescer e amadurecer espiritualmente. Por trás de cada dificuldade, encontra-se uma bênção de Deus para nós. Vamos ver capítulo 2, versículo 17 e 18. 2, versículo 17 e 18. Senhor Jesus. Amém. Filipenses 2, versículo 17 e 18. Alguém que pegou, pode ler mais alto. Tanto mesmo que seja eu oferecido por invasão sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Alegre-me e com todos vós me gratos. Amém. Com o gratos. Com o gratos. O 18. Assim vós também, pela mesma razão, alegrais e com gratos. Amém. Então, esses reciclos aqui, irmãos, o apóstolo Paulo mostra como ele enxergava o sofrimento. Mesmo que ele fosse oferecido por invasão sobre o sacrifício, mesmo assim ele se alegrava. Também tem passagem mostrando que ele passou por muitos sofrimentos e ele se alegrava também por causa do Evangelho. Vamos ver aqui o versículo 18 do capítulo 1. Versículo 18 do capítulo 1. Todavia, quem importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Amém. Sim, sempre me regozijarei. Amém. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. O versículo 12 lá em cima. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo, ele se alegrava com as situações que aconteciam com ele, porque, mesmo sendo situações não confortáveis para cá, eram situações de sofrimento, mas ele percebia que, por meio dessas situações, o Evangelho estava sendo pregado. Tudo isso, tudo isso, como ele mostrou aqui, tem contribuído para o progresso do Evangelho. Ele disse, todas as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. No versículo 13, ele fala das cadeias que ele esteve ali preso, as tribulações que ele passou. É nesse mesmo livro que ele disse assim, eu aprendi a viver contente em tudo, em qualquer situação, né? Tanto em escassez, escassez é a falta de alimento, como também na abundância desse. Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Amém! Nesse contexto, a gente pode até dizer assim, tudo passo naquele que me fortalece, tanto na escassez, como também na abundância, né? Senhor Jesus! Amém! Então, o sofrimento nós precisamos enxergar sob a visão de Deus, né? Sob a ótica de Deus. Vamos, irmão, isso aqui é essa frase? Por trás de um sofrimento, por trás de uma dificuldade, encontra-se uma bênção de Deus para nós, né? Então, nós não podemos ficar cabisbaixos quando a situação vem sobre nós, porque por meio daquela situação, nós vamos ser despertados, né? Você vai orar mais, você vai se apegar mais com Deus, e isso se torna, de fato, uma bênção, porque você vai ter a presença do Senhor, né? Você vai perceber, você vai se derrubar dentro de Deus em oração, quando você ver que Deus está contigo, respondeu a tua oração, isso vai aumentar a sua fé, né? Os irmãos podem experienciar isso na prática. Você está passando por algo e você, meu Deus, e agora, né? E você dobra seus joelhos, começa a orar, começa a interceder, depois, quando vai lá, você vê o resultado, você percebeu que Deus, Ele agiu. Você disse, olha, se fosse de mim mesmo, se eu dependesse de homem, não aconteceria tal coisa. Então, você percebe na hora que foi as suas orações, né? Deus ouviu as suas orações, e isso é o quê? É uma experiência que você vai ter com Deus, né? Então, por meio dessa experiência, você adquire mais intimidade, né? E a sua fé acrescentada. Então, de fé em fé, cada vez mais você vai se parecendo com Deus e também conhecendo mais a Deus, né? Então, os sofrimentos, é complicado falar isso, mas não são feitos, né? Eles são ganhos por cada um de nós, né? Diz assim, os sofrimentos, os ganhos são para mim, né? Em lugar do que me tomas, do Senhor te das a mim. Então, por meio do sofrimento, é como se você desse algo ao Senhor, né? E ali, aquele espaço que você deu, agora o Senhor se dá, vem e preenche aquele espaço. Diz assim, né? Sem premisse a azeitona, óleo não dará. Se você não espremer, não tem como sair o óleo, né? Então, às vezes nós temos que ser realmente espremitos para que... Se não pisar as uvas... Se não pisar as uvas, vinho não destilará. Então, situações, às vezes, são necessárias, né? Não é que Deus te odeia, mas às vezes, por meio dos sofrimentos, Deus vai permitir que você conheça mais Ele. Como nós sabemos, Jó era uma pessoa reta, íntegra, temente a Deus, se desviava do mal, oferecia sacrifícios por seus filhos, né? Vai que eles tenham pecado. Então, é uma pessoa perfeita ali na época, né? Só que nós percebemos que ele ainda não conhecia Deus profundamente, né? Ele vivia muito de boas obras, de uma intenção muito boa, um coração muito bom, né? Então, mas ainda existia um ninho dentro dele, que estava ali guardado, ninguém mexia, então estava tudo ok. Então, quando veio, né? Foi lá e tirou o rebanho dele, tirou os bens materiais. Jó, temente a Deus, fiel a Deus, não pecou contra essas coisas, né? Deus permitiu que o inimigo fosse lá e tocasse assim no corpo, mas não tirasse a vida dele. Então, se encheu de tumores, né? Desde a planta dos pés até a cabeça, né? Ele pegava, acho que era cápsio, né? Sempre para se coçar, ali devia ser muito pupus e tudo aquilo, muita dor, muito sofrimento. Mas a mulher disse, ah, amaldiçou o teu Deus e morre. E a Bíblia diz, em tudo isso, Jó não pecou, né? Até aquele momento, Jó não pecou, não murmurou. Tiraram os bens materiais, tocaram no corpo dele, Jó não murmurou. Então, Deus permitiu que os três amigos de Jó fossem lá. Nos primeiros sete dias, era tanto sofrimento que ele olhava assim para Jó, caíram o porté, ficaram sete dias sem falar, nem um pio, nada, só observando o sofrimento. Depois, um começou a assassinar. Deus é justo, Deus não fazia isso com Jó. Jó deve ter cometido alguma coisa, Jó deve ter pecado. Aí, começou a discussão, né? Cometeu alguma coisa e Jó agora começou a surgir, né? Até o capítulo 2, Jó não cometeu nenhum pecado, né? As pessoas conhecem até esse capítulo. Jó não pecou, tal, mas os próximos capítulos, se você ler, vai ser um debate de Jó com os três amigos. Um tentando justificar, né? Jó, cometeu alguma coisa e Jó tentando dizer, não, eu não pequei, né? Pese-me Deus em balanças fiéis e ele conhecerá a minha integridade. Jó, de fato, ele não cometeu nenhum erro ali. Mas Deus foi lá e permitiu que ele passasse por aquele sofrimento. E através desse sofrimento que Jó passou, né? Foi onde ele expôs o seu ego, né? Onde ele expôs o seu ego e chegou no capítulo 3, ele já amaldiçoou, amaldiçoou a data do seu nascimento, né? Então, dali você já começa a ver as coisas. Então, irmãos, às vezes, você vai perder os bens materiais e ainda está intacto, né? No seu interior, algo ainda precisa ser transformado. Mas você não está apegado aos bens materiais. Então, o Senhor me deu, o Senhor tomou, feliz que seja o nome do Senhor, né? Amém. Tocou no corpo dele, ele disse, do pó eu voltei, do pó eu vou retornar, né? Do eu voltei, do também retornarei. Mas quando os amigos vieram, tocaram no erro de Jó. Então, foi aí onde Jó se levantou para discutir, né? Para mostrar a sua integridade, para mostrar que é justo. Então, Deus tem os seus meios. Isso, naquele momento, eu tenho certeza, a gente percebe. Quando Jó viu aquilo ali, que sofrimento, né? E Jó realmente, ele lamentou, ele murmurou. Aí lá, nos sinais dos capítulos, que Deus se levanta por meio de um redimuíro e diz, você está falando de coisas que você não conhece, né? E mostrou ali a semelhança de Jó com aqueles animais pré-históricos, né? Belmonte, Leviatã, as escamas, muita chegada que o ar não penetra, mostrando orgulho, né? É tão chegado que o ar não consegue penetrar, né? Então, depois disso, Jó caiu por terra, ele se arrependeu. Ele disse, Senhor, agora eu me abomino no pó e na cinza. Como alguém ia se abominar, ia se arrepender se não tivesse cometido nenhum erro? Como é que ele ia se abominar, se deitar lá e dizer, Senhor, eu me arrependo, eu me abomino, né? No pó e na cinza eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos se veem. Então, é uma questão lógica. Como alguém ia se abominar se não tivesse cometido nenhum erro? Como é que eu vou me condenar sem eu ter feito nada? Então, ele percebeu dentro daquelas discussões, dele tentar mostrar a sua integridade, que ele estava expondo o seu ego, né? Mas foi necessário, porque ali ele pôde ser atrapalhado. E Deus retribuiu em dobro, né? Quando também ele orava pelos seus amigos. Então, irmão, vai vir momentos que Deus sabe trabalhar. Mas, infelizmente, nós, às vezes, não suportamos e murmuramos, né? Aí é aviado aquilo que Deus tem para trabalhar em nós, né? É muito difícil você não murmurar, né? É muito difícil nós não murmurarmos, porque quando toca em nós, você olha, às vezes, passando e fulano não murmura. Mas, quando toca em nós, nós estamos vivenciando isso, né? Então, você quer murmurar. Às vezes, você olha para a pessoa, Senhor, mas fulano está sabio, está saudável, fulano tem isso, tem aquilo e eu, né? Mas, Deus trabalha, né? A Bíblia diz, até que todos cheguemos. Mas, Deus trabalha de maneira diferente em cada pessoa. Porque cada pessoa tem a sua especificidade, né? Tem o seu jeito de ser e suas áreas que precisam ser trabalhadas, né? Então, nós temos que realmente crer em Deus e saber que Ele tem o melhor para nós, né? Verdade. Nada é à toa e o Senhor, Ele conhece cada um de nós. E se nós dizemos ao Senhor que queremos reinar com Ele, que nós queremos ser glorificados com Ele, nós precisamos passar por essa forma para sermos conformados à imagem de Cristo. Amém. Mesmo que eu seja uma boa pessoa como o Jó, que eu seja íntegro, que eu seja reto, que eu faça boas obras. E ainda lá, no meu interior, existe um ego, existe orgulho, e isso precisa ser tirado para que eu possa reinar com o Senhor Jesus. Então, às vezes, se eu não passar por nada, eu não consigo expor e, assim, vai ficar guardadinho lá, sem ser exposto, né? E sem ser tratado. Então, às vezes, Deus permite que existe uma discussão, talvez, né? Um mau entendimento, para que você... Aquilo ali vai tentar se manifestar e você comece a mortificar esses feitos, né? Que provém do pecado que habita em nossa casa. Senhor Jesus. Amém. Então, esse artigo aqui do jornal diz assim, ser cristão é ser feliz. Irmãos, irmãos, irmão, voltado para o público jovem, mas nós vamos adaptar, né? Sim. Irmão, a semana foi tão ruim que ontem, em vez de ir para a reunião, fiquei em casa só curtindo a bebe. A bebe é, acho que é um tipo de sofrimento, né? Que vem, assim, sofrimento até mesmo que em venda da nossa própria cabeça, alguma decepção, né? Alguma desilusão. Eu não estava afim. Essa fala soa familiar para você? Muitos hoje, voluntariamente, assumem a posição de chororô diante das dificuldades e se esquecem de Deus, que é força e alegria nas provações. Às vezes, nós assumimos essa posição de chororô, né? Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Senhor, eu sou o teu servo, por que isso está acontecendo comigo? Às vezes, nós assumimos a posição de chororô, né? Porque nós somos fracos, né? Nós somos fracos. Às vezes, nós podemos parecer forte, mas todos nós, seres humanos, nós somos fracos. E, às vezes, nós assumimos essa posição de chororô. Sendo que nós, às vezes, nos esquecemos que Deus é força e alegria nas provações. Vamos ver o exemplo de Paulo. Paulo enfrentou naufrágios, ficadas mortais de cobras e torturas. Enfrentou naufrágios, ficadas mortais de cobras e torturas. Ser torturado, né? Justigado ali. Foi perseguido e preso por ser um cristão antigo. Mesmo assim, no cárcere, na prisão, ao escrever para os irmãos de Filipe, o apóstolo afirma que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Está em Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Senhor Jesus. Então, isso aqui, irmãos, é um exemplo grandioso para nós, né? Ele enfrentou naufrágios, tomou picadas de cobras ali e as pessoas... Agora ele vai morrer, né? Mas Deus estava com ele e ele não morreu. Não aconteceu nada com ele. As pessoas pensavam que ele era um Deus. Porque não aconteceu nada. Sofreu tortura, foi perseguido, preso. Mas mesmo na prisão, ele escreveu ali aos filipenses, né? Alegrando a eles e dizendo que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz, alegrai-vos no Senhor, né? Senhor Jesus. Por que o apóstolo Paulo diria isso? Que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então, primeiro, porque ele tinha uma visão espiritual e foi obediente a ela. Se ele tem uma visão espiritual, nós podemos até trocar aqui e dizer uma visão celestial, ele não era guiado pelas coisas terrenas, né? Porque a visão celestial guiava ele. Assim como José. José teve um sonho. Ele ia governar os pais, tal, ia se prostar diante dele e ele ia ser o governador. Então, José teve aquele sonho dentro dele. E ele foi guiado por esse sonho. A Bíblia não relata com minuciosidade, mas nós cremos, né? Se ele teve esse sonho, ele sabia que certamente iria acontecer. Então, ele sofreu injustiça, né? A mulher de Portifaco usou ele, os irmãos, né? Tudo sofreu mentiras ali da parte das pessoas, mas José não murmurou e ele foi guiado por uma visão. E no final, ele governou, né? Senhor Jesus. Então, nós podemos passar por muitas coisas, mas precisamos ser guiados por uma visão celestial. Senhor Jesus. Amém. Paulo entendia que a verdadeira felicidade tem Cristo como sempre. Filipe 4, 4. Vamos ler todos juntos? Amém. 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 Tem pessoas ao seu lado, tem a sua família, tem amigos, né? Se você ainda não conseguiu emprego, mas o Senhor está te suprindo. Só o fato de você abrir os olhos e você respirar, seria um motivo de nós agradecermos a Deus, né? Em Atos 17, 25, diz, Ele é quem dá vida, respiração e tudo mais. Então, o fato de nós estarmos vivos, né? Já seria um motivo de agradecermos. Mas como mostrou aqui, você está tão estressado, tantas coisas durante o dia, quanto tem um pouquinho de força, você gasta essa força reclamando a Deus do que você não tem, do que poderia estar agradecendo pelo que você já tem. Senhor Jesus, então nós precisamos refletir sobre isso, né? E o Senhor realmente, Ele ganha o nosso coração para que nós tenhamos uma vida alegre, né? Uma vida de confiança em Deus. Mesmo que estejamos ali no deserto, nós precisamos da glória a Deus, né? Entender que Deus trabalha para que nós sejamos transformados, né? Obrigado. Jesus é o Senhor. Amém. Ó Senhor.